A terminologia de Sugar Daddy veio em 1927, quando o Adolf herdou uma fábrica de açúcar e ele era 27 anos mais velho que a esposa dele, que era Alba, acho que se eu não me engano. E ela, como ele herdou uma fábrica de açúcar, ela carinhosamente chamava ele de Sugar Daddy. Então, e aí veio dos Estados Unidos o termo Sugar Daddy, relacionamento sugar, etc, por aí vai. Então, o que acontece? É muito engraçado, porque, por exemplo, eu já escutei muito, dando as minhas entrevistas, falando sobre relacionamento sugar, eu escuto muito o cara que tem 32 anos falar Ah, então eu não posso ser um Sugar Daddy, né? Porque eu não sou velho. Não, nada a ver. A idade não tem nada a ver com você querer ser um Sugar Daddy ou não. Por exemplo, você tem, você, tá? Você tem sua namorada? Sua namorada, de repente, fica desempregada. Você não pode dar uma ajuda pra ela? Tipo, de repente, você tá ali pagando uma conta de luz ou você, de repente, pagou dois, três meses a mensalidade da facul. Ah, então isso quer dizer o quê? Você é o Sugar Daddy dela? Não. Então, é muito... Mas a relação é baseada nisso? É baseada nisso, é ajuda. Então, assim, a Sugar Baby, ela proporciona um bem-estar pro cara, e isso a gente tá falando também de sexo, e ele proporciona de uma forma monetária, seja como for, levando pra viagem, do jeito que ele pode fazer. Não, ninguém vai jogar, mas... Exatamente. É uma, como eu falei, é uma troca. Sim, existe uma troca. A sua inverteria é o que você disse, na verdade, ela proporciona um bem-estar sexual e também um bem-estar não-sexual, não ao contrário. É, porque também tem uma questão do afeto, da atenção, do cuidado, a companhia. A companhia, exatamente, a companhia. Então, assim, por exemplo, teve uma pessoa que eu conversei lá, que o cara só viajava, ele trabalhava viajando. A esposa já tava meio que de saco cheio, e ele abriu pra ela e falou, olha, a gente vai se separar, porque eu não aguento mais, eu preciso de uma companhia, eu faço tudo por você, você não precisa trabalhar, justamente porque eu queria uma companhia. E, claro, normalmente, realmente, eu, por exemplo, às vezes não, na maioria das vezes, eu trabalho viajando, é um pé no saco mesmo, você tá viajando toda hora. E a mulher não quis mais, e ele queria uma companhia, e ele arrumou uma menina que tava o tempo todo com ele. Então, a menina meio que parou a vida dela, e ele ajudava ela. É, o Miguel é a favor do relacionamento de fuga. Ah, é? É, ele fala que, na verdade, você pode explicar melhor, Miguel, porque senão eu vou colocar palavras na sua boca. Não, é, eu até ia tocar nesse assunto mais pra frente. Mas é que, assim, a definição que você deu não era a que eu imaginava, porque, assim, até te falei no começo que eu falei com uma moça uma vez, só que ela era GP, de luxo, né? E, no caso dela, ela pedia, acho que, 8 mil por mês, e assinava um contrato, você colocava o jeito que você queria lá, tudo o que você queria. Então, qual que é a minha perspectiva do sugar, né? Tipo assim, o cara que tem muita grana, vamos supor, o cara que tem muita grana, via de regra, muitas vezes, se não na maioria, ele vai atrair mulheres interesseiras. As mulheres interesseiras, elas têm um interesse oculto, justamente pelo termo existe interesseira. Não tô dizendo que todas são, mas... Se ela é interesseira, quer dizer que esse cara está sofrendo um risco, porque ela não vai contar pra ele, né? Tô aqui, tô com você só pela sua grana. Então, a minha interpretação é que, pro cara rico, as duas são interesseiras, no meu ponto de vista. A sugar baby e a mulher interesseira. Só que a sugar baby, ela expõe. Eu quero isso, 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 isso. E a minha interpretação é que havia um contrato e havia um prazo pra isso. Porque foi quando eu conversei com uma moça, ela definiu dessa forma. Que você... Depois você pode até explicar que não tem, tal, etc. Mas ela falou, você pode fazer trimestral, você pode fazer mensal, você pode fazer semestral, anual, etc. E aí, como que eu analisei isso? Quando o cara tem muita grana, se for um camarada que ele não tem essa capacidade de atrair mulheres sem o dinheiro, ele não tinha acesso a essas mulheres, ele vai querer mulheres lindas, ele vai atrair. Na maioria das vezes, interesseiras. Então, a diferença é que a mulher interesseira normal, que a gente chama de civil ou orgânica, pra sugar baby, é que ambas são interesseiras, só que essa daqui tá expondo. Então, a minha perspectiva é que o cara que é rico, ele corre menos risco com a sugar baby do que com a mulher interesseira normal. Então, essa é a minha perspectiva de que eu sou a favor, entendeu? Porque o cara tem dinheiro, a maioria das vezes ele vai atrair mulher interesseira. E aí, ele pode acabar se ferrando, porque se ela não sair com alguma coisa dali, ela vai querer prejudicá-lo. Já a sugar baby, não. Tá aqui, tá preto no branco, é isso, você quer meu dinheiro? Você quer meu dinheiro? Então, é isso. Então, esse cara, ele tem a mulher do mesmo nível, que ambas são lindas, normalmente, no patamar físico, né? Só que aqui, ele não corre risco. Entre aspas, né? Ou pelo menos diminui risco, é um controle de danos com essa. Então, essa é a minha perspectiva do sugar. Pro cara que tem muita grana, eu acho que pra ele é menos arriscado do que uma mulher comum, entendeu? Entendi. Desde que, é claro, desde que ele queira também a companhia não sexual. Porque muitos dizem, ah, mas ele pode sair com GP. Mas aí, o gosto do cara é porque ele quer, tipo, uma namorada, entendeu? Hum.